Nessa semana, o Samba na Gamboa tá química pura. O maestro Rio do Hora e seu pupilo Léo Russo vão mostrar com quantos elementos se faz um samba de primeira. Eu levo muito a pé nesse menino, não acredito que ele veio pra ficar. Ninguém no mundo é perfeito, o meu defeito é gostar de beber. Ele vai se insultando igual água de cobertura. Samba na Gamboa, nesta terça 10 da noite.